Música Os filhotes de Flamingo transformaram a rotina dos biólogos do Zoológico de São Paulo. Tudo aqui foi adaptado para receber os novos moradores. Nessa temporada a gente teve 15 ovos, todos eles tentamos incubar artificialmente no setor de aves, porém a maioria não estava fecundados, mas mesmo assim, dentre esses, 3 ovos estavam fecundados, os filhotes nasceram e estamos criando eles artificialmente no setor de aves. As aves são tratadas como verdadeiros recém-nascidos, ganham alimentação pela seringa e são monitoradas diariamente. Os filhotes nasceram há menos de um mês e por questões de segurança estão sendo tratados e cuidados aqui no setor de aves do Zoológico de São Paulo. Eles ainda não tem nome, já que na verdade a equipe técnica nem sabe se se trata de um macho ou de uma fêmea, pois estão aguardando os resultados dos exames de DNA que vão definir o sexo das aves. E os passeios aqui fora fazem parte do desenvolvimento e são um dos momentos preferidos dos animais. E não é para menos, né? Aqui eles ficam bem pertinho da natureza. Desde pequenininha a gente procura dar banhos de sol e banhos com água também neles, por conta do desenvolvimento das pernas, da pele. É importante realizar a caminhada também, né? Para ajudar no desenvolvimento da musculatura, do esqueleto. Os recém-nascidos ainda não têm as penas no tom cor-de-rosa como as dos pais. Isso ocorre por conta da alimentação, que é basicamente de crustáceos. Conforme ficarem mais velhos, também vão ganhar a tonalidade nas penas. O zoológico possui cerca de 150 flamingos. Eles estão aqui há 40 anos. E no final do ano passado, pela primeira vez, o local testemunhou o nascimento de filhotes de flamingo. O Fred foi o nosso primeiro filhote de flamingo chileno. Foi uma vitória, ao passo que foi um desafio para a gente. A gente aprendeu muito. A gente tem que fazer diversas pesquisas, trocar informações com outras instituições. Todo o processo foi artificial. A gente pegou o ovo, levou para a incubadora, enquanto a gente estudava. Todo o nascimento, todo o desenvolvimento do filhote. E hoje ele está lá, saudável. E foi o start para que a reprodução, o sucesso da reprodução de flamingo chileno no zoológico São Paulo acontecesse. E não se engane com o tamanho do Fred. Ele tem apenas nove meses. Tão logo, os filhotes estarão juntos com o irmão mais velho. O público ainda não conhece os novos moradores do zoológico de São Paulo. Antes, é preciso que eles passem por um período de adaptação. E só depois, estarão com os pais, encantando os visitantes. De São Paulo, Moniele Nogueira para a Rede Vida de Televisão.